Qual é o seu maior objetivo? Quais são os seus cinco maiores objetivos? Você sabe me responder? Nesse episódio de hoje eu vou te ajudar a identificar quais são os seus objetivos e mais, a traçar estratégias para alcançá-lo. Vem comigo que eu vou te ajudar. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento e hoje nós vamos falar de como alcançar os seus objetivos. Muitas pessoas traçam, traçam e traçam objetivos e não realizam praticamente nenhum e eu vou te ajudar hoje a quebrar esse, sabe, ciclo vicioso de entrar em ação e não realizar nada que você quer para você entrar em ação e realizar o que você quer. E para isso eu vou contar para você quatro estratégias uau que vão super te ajudar. Estratégia número um, saiba com clareza o que é que você quer e não o que é que você não quer. Muitas pessoas sabem o que elas não querem. Ah, eu não quero engordar, eu não quero ficar solteira, eu não quero ser chifrado. Hein? Eu não quero, ok, já é um passo do autoconhecimento, mas e com clareza, o que é que você quer? Sabe assim, primeira coisa, o objetivo tem que ser estabelecido de forma positiva. O que você quer? É, outro ponto importante é que ao ter essa clareza, ao estabelecer os seus objetivos, além deles serem positivos, eles precisam ser específicos. Exemplo. Ah, e no próximo ano eu quero ganhar mais. Ganhar mais quanto? Se você ganhar um real a mais, você já está ganhando a mais. Ganhar mais quanto? Você precisa ser específico ao traçar os seus objetivos. Ah, e no próximo ano eu quero trocar de carro. Qual carro? Especificamente, qual carro você quer? Com mais específico for, mais o seu cérebro vai canalizar toda a sua energia para realizá-lo. Eu gosto de comparar o cérebro a um GPS. Você simplesmente não chega para o GPS e fala, vamos para frente. Não, você fala para onde, qual cidade, qual rua, qual número. E aí você chega lá. Se não, fica rodando por aí. Dica número 2. Você precisa saber que para você alcançar o seu objetivo, ele precisa depender de você e não das outras pessoas. Não, porque se o meu marido não me apoiar, não, porque se a minha sogra não me ajudar, não, porque se o mercado não concorrer ao meu favor. Não é nada disso. Você precisa traçar objetivos que dependam de você. Tudo bem que você pode contar aí com o suporte, com a ajuda das pessoas ao seu redor. Mas não quer dizer que se elas não te apoiarem, você não vai realizar. Porque o seu objetivo precisa depender de você. Dica número 3. Tenha pessoas ao seu redor que te deem suporte emocional. Hoje eu estou confusa, você não falou que era para depender só de mim? Sim, que dependa só de você. Mas óbvio que se você tiver ao seu redor aí, pessoas que te deem suporte para você durante a sua jornada, vai ficar muito mais fácil você se manter consistente rumo ao alcance do seu objetivo. E aí eu lembro do Wilson que está aqui atrás comigo do filme Náufrago. Náufrago! Agora sim, né? Onde a gente tem lá o Tom Hanks que interpreta o Chuck Noland. Onde ele fica perdido numa ilha. E aí tudo fica muito mais fácil ele se manter firme e fiel ali na sua jornada, até mesmo para sair da ilha, quando o Wilson está junto com ele. E aí, quem é o seu Wilson? Você tem um Wilson? Conta aqui para mim nos comentários, inclusive, já deixa o seu like nesse vídeo se você gosta de se desenvolver e é, ó, uma pessoa forte que entra em ação. Ô Gi, quer dizer que se eu sou uma pessoa fraquinha e não entro em ação, eu não vou deixar o like? Não, você pode deixar o like aí mesmo. Inclusive, deixa aqui o seu pedido. O que você quer que eu fale mais no canal para te ajudar? Deve participar. Última dica para você mandar ver rumo ao alcance dos seus objetivos. Saiba o que te motiva, porque no meio do caminho, meu amigo, minha amiga, você vai sim se desmotivar. Inclusive, tem outros vídeos no canal que eu falo sobre motivação do ser humano. No final, eu vou deixar como sugerido para você, mas eu já quero te dar uma dica agora. Ah, inclusive, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque daí toda vez que eu publicar um vídeo novo, o próprio YouTube te avisa que tem conteúdo novo no ar. Clica no sininho, tá bom? Qual é a última dica, então? É a dica para você entender os seus motivadores. Muitas pessoas são motivadas pelo que elas vão ganhar se elas entrarem em ação. Então, vamos imaginar que um dos seus objetivos seja ser, sei lá, falar inglês. Ou que um dos seus objetivos seja se tornar uma pessoa mais autoconfiante para poder se expressar bem diante de uma reunião, vender bem seus projetos, se comunicar nos seus relacionamentos. Ok. Aí eu pergunto para você, o que você ganha desenvolvendo essa habilidade? Porque para desenvolver essa habilidade vai te dar, você vai ter que investir tempo, você vai ter que investir energia, você vai ter que investir de você. O que você ganha? Você ganha mais felicidade, mais segurança, autoconfiança? Melhora nos seus relacionamentos? Crescimento profissional? Visibilidade? O que você ganha? E a segunda pergunta que eu tenho para te ajudar a se motivar é responder o que é que você perde se você não realizar isso. Então, você primeiro responde o que você ganha e depois você responde o que você perde. Tá bom, imagina que a vida passou e, ó, você não fez nada do que você tinha para fazer e daí? O que você perde? Você vai se sentir frustrado? Você vai ficar chateado com você mesmo? Você vai ficar mais estressado? Você vai perder oportunidades? Você vai ficar tão estressado? Perder tantas oportunidades que você vai acabar solteiro no universo sozinho, solitário? O que você perde? Ou seja, você vai trabalhar internamente a automotivação pelo prazer, aquilo que você ganha, e pela dor, aquilo que você perde, as consequências negativas. Então, de verdade, bora agora estabelecer os seus objetivos, entrar em ação e fazer acontecer. Por quê? Porque você merece, você nasceu para ser feliz. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!